Na linha de fundo, eu tiro de meta. Futebol é com o Screte. Desafio das cintas e acessórios na Tupan. Pinte aqui e confira as ofertas. Home Center Tupan, sua casa mais feliz em Biribeira e Afogados. A Tupan é 10. E a outra dificuldade, complementando o que disse o Maciel há pouco, é que não tem cobertura aqui. O Claudio Vink tá vendido. O Paraná só joga pelo lado esquerdo. Parece que o Claudinei copiou o jogo do Botafogo e tá fazendo a mesma coisa. O Botafogo jogava em cima do Gabriel. O Vink, mesmo sendo da posição, tá sambando aí sem condição de marcar. Bom, boa passagem de Rogério pela esquerda. Ressa mesmo na bola do Hernani. Preparou o Rogério. Cruzou. Agora, Andrigo. Gabriel. Gol! Gol! Rubro, Pedro, Gabriel! Que felicidade! É bom! O meu time é a Maria da cidade! 14 minutos do primeiro tempo. Grande arrancada pela esquerda de Rogério. Bate cruzado pra área. Gabriel estava no bico direito da grande área. Emendou pro fundo do número. Explosão da torcida. Rubro negra. Campeã brasileira de 87. E da Copa do Brasil de 2008. Sai dessa, Leão. Sai dessa, Leão. Sai desse momento complicado.